Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E eu quero ver, quero ver, sangue, e o que vai escorrer, sangue, e vem o uou, 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 uou Esse é o mi house, tá suave que eu invado sua house, cê tá ligado parceiro que na rima se sobressai Seu nome é meu casa, mas você não dá asa, porque eu sou extermínio e hoje todas suas casas caem É isso, cê tá ligado que é construção, Kogu é louco mano, bola de demolição Enquanto eu faço a erracadização, foda o seu é Miley Cyrus nessa sessão Tudo bem, agora cê comprometeu, e na batalha de mi house você se fudeu Porque na batalha minha casa não cai, porque eu tenho minha vida e também tenho um pai A vida é louca e é original, só que eu faço meu freestyle rap estrutural Ela não vai cair porque eu mando improvisação, porque eu não sou arquiteto de demolição Pai, eu não tive isso na minha vida, foi seu estorbo Quando eu tiver filho, eu vou ser pai em dobro E é isso, tá ligado, pode pá Pai, é uma coisa que alguns não podem ter, então não vou errar Não pode errar, no natal tem muita gente presente E o seu pai tem presente, cadê o presente? É vida de presépio, natalino, cê entende essa fita e o bagulho eu defino É um natal, mas isso é reveria, como disse o Eduardo, não tem dia das crianças na periferia E é isso mesmo, nós traz a alegria, enquanto você vem aqui falar de alicergia Alicergia não, porque é verso improvisado, quantas muitas crianças é o depósito dos rejeitado Eduardo facção, diversa improvisação, hoje eu sou o filme Eduardo ficção Você tá louco Se ligou? Aê, é isso, certo? Dois MCs monstros, os hurados que se lasquem Três, dois, um Dois a um pro Milhouse, certo? Certo Então é isso, primeiro round Milhouse Certo Cê que foi, terminou cachorro, cê que volta Devolou, vamo lá Cê que vem, qual DJ, qual DJ? Zaque? Ei De freiteira De freiteira De freiteira, tá na casa Ei Bota Vô, 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 vô E aí, covo, na moral, você vai virar um tofu na minha mão Eu vou tomar até um Red Bull na zona sua, é Old School Aê, a sua school vira um osso Mas aê, cê vai virar exorcista, vai exorcizar um pescoço Jogar de lado, já era trutão Aê, nós vai chegar pesado, igual Alcaedinha do Capão Essa explosão dentro da sua vida E a sua batida vai tá dentro da mão Mas a rima que toca aqui no coração Cê acha que no Vaticano vai ter legião? Você não sabe, pais, é que eu faço nem card Eu vou te atormentar nessa porra Você pode chamar de Poltergat É isso, mano Eu arrepio quando eu rimo Cê acha que é bom, parceiro, é o raciocínio Suave que eu chego, sublime Eu vim pra fazer assassinato Se segura que hoje é uma noite de crime Pode entender que eu vou falar Nessa fita agora você tá na soite A sua vida de crime pertence a 24 horas Ela se extinguiu e acabou essa noite Cala sua boca, parceiro, que eu miro Porra de 24 horas Nós é pisaico no pique tarantino E é isso, cê tá ligado, pais, só pode pá Cê acha que é bom, mas nada você vai arrumar Não sou tirantino e também nem Django livre Eu sou rima pesada e sou Django com calibre E cê vai entender que é explosão na sua mente Porque o papo aqui é reto e não é errado e eficiente Que explosão, parceiro, eu vou te falar Cê não é muçulmano no seu crano Eu falo aloha queba E é isso, parça, aqui é seu fim Porque dessa religião eu sou mais foda Pode me chamar caspinho Eita, sério Tu, 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 tu Somente os caras, caralho Ave Maria Somente, mano, cê é louco Vamos, os caras tá com fome de rima Ave Maria, mano Fala aí, fala aí Só vai Então é que vamos jurados, 3, 2, 1 Covu, então é terceiro round, segue família Uau Uau Milhouse começa o mesmo esquema Mesma rima, mesma quantidade Pra um dos outros round Fechou, monso? Demorou Isso mesmo, 4, 2, 2 Quem quer terceiro faz barulho Pô, pô, pô GRC Só vai, só vai, só vai Para mim a sua rima não tem relevância Vou te atacar em metros cúbicos por distância Falou de portegaste, mas cê não tem uma distância Você não é portegaste, você é pote da ganância Já era, cê sabe que a rima é reveladora Minha mente é tranquila igual uma professora Só que dane-se, cê fica preso de uma masmorra É a três ataque, é a espada reveladora Mas cê nunca entendeu da minha revolução O comédia nunca confunda a ganância com a ambição Que eu tenho e isso é o de montão Mas tudo que eu prego nas minhas palavras é somente a união Cê fala de ponte pra cá, isso é lastimar Porque vários daqui onde eu venho não tem condução Enquanto você fala isso, faz seu horizonte Vários que dormem dentro da ponte e nos luzão Faz o ponte, mas cê não faz um hit Você é a ponte de tera, eu sou a de terabit Cê sabe que é ponte de terabitia Mas a sua visão não é daora, sua visão é anfibia Cê é a ponte de terabitia, mas nessa você só cresce Engraçado, você é elemento, não roda um KBPS E é isso, cê tá ligado parça, cê é o fight Kovu que tá pesado mais de mil gigabytes Tudo bem, cê é mil gigabytes Cê tá ligado que o rap é verdade Só que você não é um camarada talibã Pode vir mil gigabytes que você é memória RAM Mil gigabytes, mano Artefato, bug no mil house, erro 404 E é isso, cê tá ligado, pode crer Kovu é programa demais pra caber nesse seu HD Kovu, 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 faz barulho com essa batalha, família Doido Que nível pesado, tio Cê é louco, cê é louco, cê é louco Dois monstros, dois monstros Cê é louco Quarto round, B Quarto round, cara Segurou, B, ó Não tem como justamente Cê é louco, tá ligado Aí, jurados Acho que cês já puderam chegar na conclusão Aí, né, pá, pum 3, 2, 1 Já Elvis, Kovu É isso mesmo Da hora, da hora Monstro, meu house Só agradece, hein, mano Cê é louco Cê é louco Chave demais Aí, queria falar pra vocês, certo, família Só agradece aí a D3 Records aí Pra abraçar, grajar o Rhapsit Obrigado todo mundo aí que tá chegando aí também com nós aí Nessa soma nas batalhas no YouTube também Se inscreve no canal, comenta, tá ligado Manda pra geral aí Que vai ser pesadíssima as próximas edições também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau